Tufe, 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 posse, 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 pos Eu vou passar as sarras Que tudo vai ter chave Eu peço as orgulhas no toque Do papelão e tem jovem Eu vou passar a sarra Que tudo vai ter chave Eu vou passar as sarras Que tudo vai ter chave Eu vou passar a sarra Que tudo vai ser chave Segura se não escorregue Costa na pica abaixando o xeri Catrava gostoso da baixando o xeri Cruda por cima baixando xerica Esse é o DJ Chico Piranha do Bega Piranha do Bega Eu vou passar sarra Eu vou passar sarra Eu vou passar sarra Segura se não escorregue Costa na pica baixando xerica Trava gostoso da baixando xerica Cruda por cima baixando xerica Trava gostoso da baixando xerica Cruda por cima baixando xerica